O Brasil quer conquistar a melhor colocação em Jogos de Inverno na Olimpíada de Beijing, que começa no dia 4 de fevereiro, daqui a um mês, na China. No bobsled, uma competição entre nós, com disputas com dois atletas, o two-man, e com quatro atletas, o four-man, a meta é estar entre os finalistas. Quem conta é Eric Viana, que está na equipe brasileira desde 2015 e se prepara para a sua segunda Olimpíada. Então, em cada Jogos Olímpicos, o Brasil vem chegando mais próximo de alcançar uma final, que seria ficar entre os 20 melhores, né? Porque todo mundo faz três descidas, duas descidas no primeiro dia, aí no segundo dia faz a terceira descida, e a quarta descida, que seria a final, só os 20 melhores. Então, em Pyeongcheng, nós ficamos em viés no terceiro lugar, que foi a melhor colocação que já tivemos, e o objetivo é fazer essa final, né, fazer essa quarta descida, e tentar ficar entre os 15 melhores. Antes de desembarcar em Beijing, a seleção brasileira de bobsled precisa confirmar a participação da equipe para o four-man, que depende do ranking final da Copa do Mundo, que ocorre agora em janeiro na Europa. No two-man, a vaga já está garantida. Os brasileiros estão confiantes de que participarão nas duas modalidades, como demonstra Edson Bindilat, que já participou de quatro Olimpíadas de inverno, em Salt Lake City, Turim, Soque e Pyeongchang. São dois treinos livres que vão ter lá na China, dois ou três, antes da abertura dos jogos. E aí depois já esperar os treinos oficiais do two-man, competição do two-man e depois o four-man. Eric Vianna e Edson Bindilat vieram do atletismo. Somente depois de se destacarem no esporte original é que despontaram para o esporte no gelo. Nada comum em um país de clima tropical como o Brasil. Para que os atletas possam manter o alto rendimento, há treinos realizados em São Carlos, no interior de São Paulo, e nos meses de inverno a equipe costuma viajar aos Estados Unidos, onde tem uma base de treino. Os trenós de bobsled podem atingir até 150 km por hora na descida, e as disputas são em duplas ou quartetos. Na Olimpíada de Inverno de 2022, as provas acontecerão de 13 a 20 de fevereiro no complexo de Antin, que fica a cerca de 90 km de Beijing. Serão 170 atletas classificados na competição em equipes de dois e de quatro atletas. Edson Bindilat está retornando a Beijing. Em 2001, ele participou de Jogos Universitários na capital chinesa. Na ocasião, ele conta que visitou a Grande Muralha. Agora, acredita que a agenda de treinos e da própria competição não permitirá passeios, mas não importa. Nessa Olimpíada, quer conquistar com a equipe a melhor colocação brasileira na modalidade em uma Olimpíada. Mas ele relembra o que viu em Beijing e o que espera agora. Eu vim do atletismo, fazia decátula, mandado a decátula. E aí, depois, foi no Campeonato Mundial Universitário lá. Foi meio bacana. O primeiro visitou a Muralha da China, visitou várias coisas. E já era muito legal. Imagina agora, com o passar dos anos, o desenvolvimento. As Olimpíadas de Inverno de Beijing começam em exatamente 30 dias. A capital está praticamente pronta e os mascotes Bintuendueng e Shui Zhongjong, um panda e uma lanterna tradicional chinesa, já estão à espera das delegações. Neste ano, a festa será ainda mais especial na China. É que em 12 de fevereiro será celebrado o Ano Novo Chinês, em plena competição das Olimpíadas de Inverno. É quando se inicia o Ano do Tigre, que simboliza poder, competitividade e autoconfiança. Tudo de que os atletas precisam.